Tom Hale, junte-se a nós nessa conversa aqui, eu queria que você avançasse um pouco na expressão que eu usei na abertura do programa aqui, nas nossas manchetes, de que tem gente suspeita aí comemorando, né, e o tapete criado pelo Trindade aqui, falando de Romero Juca, dessa turma do Sarney ali, né, na articulação para que esse nome, o nome de Fernando Segovia, viesse a assumir o cargo à frente da Polícia Federal. Tem gente suspeita comemorando mesmo? Edgar Piccoli e José Maria Trindade, quando eu vi a nomeação do senhor Segovia, que traz o sobrenome do grande violonista espanhol Andrés Segovia, o meu termômetro do peru sadia apitou. Por quê? Por que, Trindade, além do que você muito bem mencionou, para variar, a proximidade dele com a família Sarney, aliás, no Maranhão, foi feita pela Polícia Federal contra o Sarney, a operação Boi Barrica, que acabou sendo engavetada pelo STJ, o senhor Segovia, quando há 10 anos, exatamente, o Luiz Fernando Correia era diretor da Polícia Federal, o Segovia foi dar uma palestra para uma associação de juízes e ele apoiou a proposta de emenda constitucional à PEC para limitar o poder de investigação do Ministério Público. Por outro lado, se a gente conectar com o esforço, com o naufrágio iminente da reforma da Previdência, o Michel Temer deve se juntar à vontade do Rodrigo Maia, que a partir de amanhã começa a colocar as pautas de segurança pública em pauta, desculpe o pleonasmo, ali na Câmara. Como o Zé Maria Trindade falou, o senhor Segovia é especialista em armas, é especialista em fronteiras. Agora, uma coisa me deixa com a pulga atrás da orelha, e eu queria resgatar, Trindade, é de aquele trecho em que o Oécio Neves está falando com o Joesley Batista, em que ele fala assim, a gente coloca um delegado amigo para cuidar disso. Dificilmente eu vi movimentações na Polícia Federal em que se colocassem delegados, entre aspas, amigos, para obstar, para brecar, para procrastinar, para atrasar alguma operação. Mas nós estamos tratando com o governo Temer, com o diretor da Polícia Federal, indicado pelo Padilha, amigo da família Sanei, e que já defendeu publicamente a redução dos poderes dos procuradores. Mas eu quero deixar, na minha benemerência, um voto de confiança para o senhor Segovia, e que ele continue apoiando a Lava Jato. Quer completar, Trindade? Sim, olha, Edgar, a Polícia Federal, ela era, e nesse tempo, o Tânio tem razão, nesse tempo em que o novo diretor da Polícia Federal era superintendente, lá no Maranhão, ela tinha uma forte inclinação política, uma convivência política muito grande, inclusive deputados e senadores transferiam policiais de um estado para outro, era comum um determinado policial que quer sair da fronteira ou ir para tal lugar, pedia, e alguém pedia o Tuma, que era o diretor, e ele transferia. Hoje, se chegar na Polícia Federal um pedido político para transferência de policial ou delegado, o inquérito é aberto imediatamente. Mas isso leva tempo, a Polícia Federal está com autonomia, né, e os agentes e delegados, as associações estão na vigilância pesada. É esta a independência boa da Polícia Federal. Então, é isso que o Tânio ali falou mesmo, é acreditar, e até porque a instituição está muito vigilante e forte para que embarque de vez nos braços da política novamente, né. Então, é isso que o Tânio ali falou.